Heitor Boss, mais um vídeo de tutorial sobre roteamento hoje a gente vai aprender a fazer a transmissão via OBS pelo Ableton Live usando o Ableton Live e OBS já fiz um vídeo desse de roteamento do Logic para o OBS e agora eu estou fazendo para o Live também usando outra ferramenta que é o Soundflower então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa placa virtual a gente vai baixar o Soundflower o Soundflower é um driver que cria uma placa virtual o link é meio complicado, ele está no GitHub e eu vou deixar o link na descrição do vídeo você vai baixar o Soundflower aqui ele é bem pequenininho você vai instalar ele eu não vou fazer a instalação porque ele já está instalado no meu computador mas eu vou fazer todas as configurações aqui vou deixar esse link na descrição do vídeo para você poder fazer o download do Soundflower lembrando que ele vai habilitar uma placa virtual de dois canais para que você possa direcionar o áudio do Ableton Live para o OBS então nesse tutorial eu vou mostrar isso vou mostrar também como você vai se escutar como você vai fazer para ter um retorno enquanto você está transmitindo em tempo real sem atrasos a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na configuração de MIDI do sistema do Mac que é esse ícone aqui vou até mudar aqui a visualização configuração de áudio MIDI lá no Utilitários e aqui você já vai ver o Soundflower instalado ele cria uma placa de dois canais ele cria uma placa de 64 canais a gente vai usar a de dois canais inicialmente não tem necessidade de a gente usar a de 64 então a gente vai criar um dispositivo aqui mas lembrando que eu tenho a minha placa aqui instalada também eu vou criar um dispositivo agregado onde eu vou colocar o Soundflower na verdade eu vou colocar primeiro a minha placa e depois eu vou colocar o Soundflower então vai ficar assim a fonte do relógio vai ser a sua placa principal a taxa de amostragem eu sempre recomendo colocar em 48 porque a gente está lidando com vídeo, transmissão aqui a gente vai ter a numeração dos canais então a tua placa continua sendo a placa principal o que vai acontecer é que nesse dispositivo agregado você vai ter mais dois canais de entrada do Soundflower e dois canais de saída do Soundflower não precisa marcar essa opção corrigir fluxo e aqui eu vou renomear o meu dispositivo vou colocar interface virtual e aí está criada a nossa interface virtual para a gente poder fazer a configuração a gente vai abrir agora eu vou criar uma sessão do Ableton Live é bem simples é bem fácil de fazer isso aqui eu achei mais simples do que com o Logic usando o Black Hole está aqui uma sessão nova do Ableton lembrando que é uma sessão que a gente vai transmitir então vamos supor aqui que eu quero colocar um piano midi eu vou montar primeiro a minha sessão aqui rapidinho eu vou colocar aqui um piano midi só para repara que a gente não está escutando o som ainda então criei uma pista de piano vou colocar aqui uma pista de violão guitarra tem uma guitarra aqui encostada eu vou apagar e vou deixar aqui também um loop rolando vou botar aqui um um loop deixei aqui um loop rolando só para a gente poder mostrar então já que eu estou com a minha sessão já montada eu vou vir aqui nas preferências digamos que você já tem a sua sessão já com aquilo que você vai usar você já preparou tudo que você vai querer usar para fazer a sua transmissão primeiro você vai vir aqui no áudio áudio input device você vai colocar a tua interface virtual depois no output device você vai colocar também a tua interface virtual você vai vir na configuração de input e aqui você vai usar os inputs da tua placa normalmente lembrando que só os dois últimos canais são os canais do Soundflower então a minha placa ela só tem dois canais de entrada então eu posso ligar de repente um violão e um microfone então eu vou marcar aqui só um e dois lembrando que qualquer coisa que eu tiver marcado aqui a mais consome mais processamento na sessão do Ableton Live agora eu vou no output na configuração de output e aí eu vou marcar o 1 e 2 da minha placa no Stag Output e o 11 e 12 que é a saída do Soundflower vou colocar aqui o Buffer Size 128 porque eu não quero latência enquanto eu estou tocando e já foi a gente já está configurado no Master aqui você vai colocar a tua saída a 11 e a 12 que é a saída da tua placa virtual Soundflower então olha só eu vou deixar rolando aqui já o loop e você vê que está saindo som legal? eu vou deixar aqui vou abrir o OBS e vou configurar a minha sessão no OBS já tem aqui uma cena uma cena nova e eu vou colocar aqui por exemplo um cliente de captura de vídeo que vai ser a sua câmera e etc vou colocar aqui a minha câmera do FaceTime vai aparecer eu aqui mas você não vai ficar olhando para a minha cara então eu já vou deletar só para você ver como é que fica e vou colocar aqui também uma captura de entrada de áudio ok? vou colocar o nome aqui Ableton virtual vou botar aqui Ableton mais interface virtual e vou dar ok e aqui no dispositivo padrão eu vou selecionar eu vou selecionar o Soundflower em dois canais tá? lembrando que eu não vou selecionar interface virtual não é aqui é Soundflower em dois canais e vou dar ok você vai ver que o som já está chegando aqui aquele loop que eu deixei rolando já está chegando tá? agora vamos voltar para lá a gente já viu que a nossa transmissão já está ok tudo que está na nossa sessão do Ableton Live todos os efeitos todos os instrumentos já estarão tocando lá normalmente tá? é tá aqui a sessão vou dar um um stop né? e aí você vai ver que lá no OBS também parou ok? agora vamos configurar para a gente ouvir se ouvir para a gente ter um retorno né? do que a gente está ouvindo é essa parte parece que é a parte mais difícil mas na verdade é a parte mais fácil você vai criar um insert audio uma uma audio track tá? pode ser por aqui ou pode ser o comand T e aí eu vou colocar aqui o renome a ela como retorno retorno tá? no audio from você vai colocar master ou seja você vai estar pegando uma mandada dessa saída aqui que você está mandando para o soundcloud você vai mandar para essa track aqui tá? e no áudio é e no direcionamento do áudio em vez de master você vai colocar external out este out e vai colocar a saída um e dois que é a saída da tua placa aí agora quando eu der o play aqui né? você está vendo que já está chegando o sinal aqui poxa mas eu não estou me escutando ainda né? se você já usa o ableton você sabe que para você se escutar você precisa ligar a tua monitoração então aqui a monitoração está desligada se eu colocar em alto você vai continuar sem se escutar porque você vai ter que marcar ó o rack aí já começa a sair som tá? qual é a minha dica para isso aqui? você vai usar a tua monitoração no in como você não vai gravar nada você só está transmitindo né? tudo que você tocar na tua sessão vai sair na tua placa então aqui a gente já tem som certo? em relação aos instrumentos por exemplo piano para você não ficar armando as tracks né? apertando shift eu te aconselho a usar tudo na monitoração in elas vão ficar todas aqui azulzinhas né? e aí eu já tenho o som do piano saindo ah repara que isso aqui vai ser o meu retorno e até muito útil porque aqui eu posso regular o som que está saindo da minha caixa eu quero mais retorno eu quero menos retorno você pode colocar um efeito aqui né? então já tem piano já tem o loop cadê o loop? opa o loop não rolou o loop tem que ficar no alto mesmo porque é um som que já está gravado tá? não vai ter problema então de repente você quer colocar aqui pads quer ver? eu vou abrir um pad aqui muito útil também às vezes você vai vai tocar ao vivo e aí você não tem muitos acompanhamentos você abre um padzinho desse aqui e aí tu tem então todos os instrumentos que você está entrando guitarra guitarra está saindo o som também está tudo certinho então a grande sacada é criar essa pista de retorno aqui onde ela vai te dar o retorno no teu fone de ouvido ou nas tuas caixas de som dependendo de onde você colocar aqui tá? então esse foi o tutorial é bem simples mas ajuda bastante